Olá, estamos aqui com o Nissan Qashqai, onde foi instalado um DSP-4, dois subsativos... Foram instalados também dois subsativos da Macro SW680, foi acabado de ver o time alignment, os pontos de crossover e passámos também os tons de testes como o Pink Noise para ver todas as frequências e vou-vos mostrar como é que ficou, que para mim, serei sempre subjetivo de dizer, mas está um sistema bastante revelador e impressionante com este setup. Com o Pink Noise e com o RTA, nós conseguimos ver todas as frequências que estão a tocar e depois ficamos com um bom ponto de partida para a afinação do sistema. Nós já corremos e pusemos o mais flat possível e depois fomos ouvir o sistema com músicas que nós conhecemos e afinámos até o ponto em que nós gostámos e ficámos todos bem satisfeitos. Aqui na aplicação, nós conseguimos controlar o equalizador, time alignment, o crossover e as definições. Conseguimos ainda guardar os presets tanto no telefone como no amplificador. Vamos ver como ficou aqui. Conseguimos ajustar também quais as frequências que nós queremos ajeitar ou que necessitamos de ajeitar. Os pontos de crossover e o time alignment. Ele ficou definido para um soundstage para o condutor na sua frente. E aí Vou procurar aqui outra faixa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL